Notícias da região, apoio cultural, Tobias Baterias, baterias para todos os tipos de veículos e máquinas stall, Ubermob, conforto, rapidez e economia, Moura Transportes, agora com aluguel de empilhadeiras, atendendo Orofino e região, Edevaldo Corretor de Imóveis, agora em novo endereço, e Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento. Na última sexta-feira, dia 10, a cônsul italiana Nicoleta Gomiero esteve em Jacutinga. Ela visitou o gabinete do prefeito e teve um encontro com as autoridades políticas do município. O encontro foi na sala de reunião da prefeitura, onde estavam presentes o prefeito Araújo, o vice Toninho Roque e seus secretários, assim também com a presença da assessoria do gabinete e da imprensa. A cônsul estava acompanhada de seus amigos e familiares. Um dos principais assuntos que foram conversados nesta reunião são as famílias tradicionais jacutinguenses com raízes italianas. É um grande prazer para mim, é uma alegria estar aqui com vocês na prefeitura de Jacutinga hoje, pela primeira visita aqui na região. É uma descoberta maravilhosa ver um pedaço da Itália aqui, um verdadeiro pedaço, muito forte. A presença da Itália é forte, a ligação com a Itália é bem presente. Então, para mim, é um orgulho mesmo descobrir as histórias das famílias aqui, o que a Itália trouxe na época e que ainda está presente aqui na realidade da cidade hoje. O consulado geral em Belo Horizonte fica à disposição da comunidade italiana e italo-brasileira, da prefeitura, para a cooperação, para reforçar os laços, os laços como consulado, como a Itália, para continuar esse intercâmbio que já existe, que já é muito forte. É uma emoção, verdadeira. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Hoje, atualmente, eu sou presidente da Associação Luquezi Toscani, Nel Mundo de Jacutinga. E esse ano completaremos 27 anos de associação aqui na nossa cidade. Essa vinda da consul para a nossa cidade é uma vinda que resgata valores, que cria relacionamentos maiores, facilidades para nós italianos que moramos aqui no sul de Minas com o consulado italiano. Então, assim, a gente agradece muito a presença dela. Ela enriquece muito a nossa cultura, o nosso legado italiano e a nossa paixão pela Itália que permanece. Jacutinga é uma cidade que tem mudado e que mantém a cultura da malha, mas também está criando essa coisa da vinicultura, da gastronomia. E isso, para a gente, é muito importante. E, para nós, é motivo de alegria porque Jacutinga quase que toda a população está vinculada diretamente com a Itália. Você percebeu aqui na reunião quantas pessoas vinculadas à Itália. Quase que não ficou ninguém de fora. Isso significa que, no andar das gerações, e no meu caso, por exemplo, dos meus avós, nem foto a gente tem de lá para cá. Não usava tirar foto naquela época. Só aqueles que estavam mais na cidade e que poderiam até fazer isso. Então, se perde nas histórias dos netos, dos bisnetos nem se fala. Que grande eu estava ouvindo ali falar que, na verdade, tem gente que tem até máquinas guardadas, consertadas, que eram dos seus avós. Então, são coisas importantíssimas e a história traz dentro do coração da gente. Na verdade, eu nunca desvinculei. Até uma vez eu procurei saber como que eu fazia para ter a cidadania italiana. Aí eu tive uma notícia triste. Por ser descendente da mãe, não tinha direito. Tinha que ser descendente do pai. O que eu acho uma discriminação. Então, quem gera é a mãe e você, sendo o filho, não pode. E ela sendo neta e ela sendo filha de italiano. Então, é claro, é uma política lá. Infelizmente, é a lei atual. É uma lei lá que faz isso. Então, tudo bem. Mas eu fiquei muito triste quando não pude tirar. Já fui visitar com muita dificuldade. Acabei visitando a Itália. Fui na cidade com meus avós. Nós nasceram, infelizmente, da família do meu avô. Não tem ninguém, claro, pela idade. Mas, assim, a sua vinda aqui renasce na gente, em especial em mim, uma esperança muito grande dessa relação aumentando cada vez mais, crescendo cada vez mais. Porque os descendentes acabam se perdendo. Mas a visita de vocês, o trabalho da associação, é o que mais reergue, na verdade, no coração da gente, a vida italiana, que a gente se perde no tempo. Então, muito obrigado pela sua visita. Esperamos que tenha outras oportunidades. Saia um pouquinho de lá onde está, vem fazer uma visita. Vem com uma amiga, com uma pessoa que realmente a gente aprendeu a querer bem. Vou sem dúvida voltar. Muito obrigada. Obrigada. E Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento. Tchau, tchau.